Já começou a Semana de Arquitetura e Urbanismo. O evento traz profissionais renomados de diversas partes do país. A Semana de Arquitetura da PUC Goiás é promovida pelo Centro Acadêmico. Nessa edição, os alunos buscaram uma abordagem contemplando as regiões brasileiras. O coordenador do curso, Roberto Sintra, conta que eventos como esse são fundamentais para os acadêmicos, porque são nos eventos que acontece o intercâmbio com profissionais atuantes no mercado de trabalho. É importante que o aluno conheça as atividades, o que está acontecendo na cidade, nos outros estados. Essa edição da Semana, eles estão tentando fazer um panorama geral do Brasil com arquitetos de todas as regiões. Então, isso traz para eles uma visão, vamos dizer, do que é a profissão no dia a dia e acrescenta para eles o que é o trabalho do arquiteto, não só aqui em Goiás. Na abertura, um dos palestrantes foi o arquiteto Manuel Balbino, que falou aos alunos sobre o grande arquiteto Lelé. Eu vim falar sobre a obra do Lelé, do arquiteto João Fogueiras Lima, que faleceu esse ano. Eu considero um dos três mais importantes arquitetos contemporâneos do Brasil, nos dias de hoje. Eu acho uma abordagem bem compreensível, mas de uma maneira que se possa destacar os pontos que fizeram indiferença nessa obra. Obrigado. Obrigado.